Oh, a mãe está chorando Oh, a emoção Emociona Estamos aqui, no fundo Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa E sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal, conforme vocês podem ver Estou aqui com os meus parceiros Keylor Vlogs Miro Nilton, sou youtuber, para mais informações Link na descrição E é isso família, o vídeo de hoje será um vídeo muito top Porque começa deixando aquilo que é o vosso like Que é muito confortante Vosso like positivo, maroto Muito gostoso, no início do vídeo Não deixa para depois Porque depois aí você se esquece Eu quero dar também aquele meu obrigado a todos vocês Que tem dado aquele apoio Eu tenho visto comentários e likes Muito, mas muito tops Que de uma certa forma Temos alegrado, temos ajudado bastante Junto dos meus amigos, nesses últimos dias Obrigado de coração E o vídeo de hoje família Será um vídeo muito top Sabemos nós que é uma maravilha ver os cubanos Chegar no Brasil e poder realizar aquele sono Que de uma certa forma no país deles Era uma coisa impossível deles fazerem E hoje nós vamos ver eles Num shopping no Brasil Pela primeira vez Como é que foi isso? Isso é mais longas Bora para o vídeo Que deve ser muito, mas muito Interessante Olá Brie Não mais emociona, gente Emociona porque está com os dedos A mãe estava a chorar, vocês perceberam? É, estava a limpar as lágrimas A alegria É, emoção Lulú da cubana Essa é a Lulú cubana que mora no Brasil há mais de cinco anos Minha sobrinha Olá Brittany E sim, gente Esse dia a gente escolheu Para sair A conhecer o shopping Aí está minha mãe A dona Dália Com o Esteban 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 E eu precisava dar uma olhada Nos preços dos brinquedos Mas o irmão tem uma família bonita, né? É, tem uma família bonita Tem lá um homem e uma mulher Ah, tipo formou uma menina Um casal Homem e mulher? Não Que tem uma promessa para cumprir A bicicleta da Brittany Das primeiras coisas que chamaram a atenção deles Foi ao entrar pela porta do shopping A Brittany ficou querendo entrar e sair Uma e outra vez Pela porta do shopping Para ver como ela abria sozinha E fechava sozinha Não, ela ficou, virou Como ela ficou Ela olhou para trás Tipo Quem abriu isso? Nesse momento Eu fui ver ali Porque tem a opção De usar uns carrinhos para bebês Por enquanto Você está passeando pelo shopping Já vimos um desses Já lembram? É onde a mamãe colocou um carrinho Quando circula no shopping As crianças circulam no carrinho No mesmo lugar Onde eu pego a cadeira de rodas Quando venho com o pai O cara é uma moto aí É uma motinha aí A criança fica se divertindo É top demais Virar motorista no supermercado Já mais não implementaram Para ir solicitar um carrinho para bebês E por enquanto A mãe estava resolvendo alguns assuntos A gente foi na procura do carrinho E o meu irmão ficou surpreso Vendo carros dentro do shopping O que também para nós é estranho Carros dentro do shopping Fica tipo Vendem carros no shopping Precisamos subir no segundo andar A gente ia usar a escada rodante E gente O que aconteceu? Eu subi E quando venho Eles ficaram parados na imagem E a minha filha estava com medo de subir e cair Opa Aí só a região para lá Só para subir o escada rodante E naquele momento Era novidade Eu não dei o primeiro dia Também pegou aquele frio na barriga Tipo Como é que subo? Como é que vou dentro? É complicado Começamos a caminho De pegar o carrinho Eles ficaram olhando tudo As lojas As diferentes opções Como tem variedade De produtos Cara de quem tem Estava observando tudo Gente Fazendo passeio pelo shopping Eu estava dizendo Que estou a ver O irmão dela com o capacete Será que ele está conduzindo Já moto no Brasil? Nos fale Será? Está de capacete É Mas com certeza Está de capacete É E também Ele está de capacete Sem esquecer Que esses aqui viram de carro Ele poder Poder vindo de moto Partem assim É Os meninos Eles estavam esperando tudo Gente É Aquela impressão Não sei falar Ainda Eu não sei falar português Ainda Mas já está falando português Aos poucos vai aprendendo John John Onde a gente consegue pegar o carro para bebê Só precisa deixar um número de telefone e um documento com foto E pronto, já está levantando o carro Nossa, mano, pensa em tudo Até carinho Até carinho para bebê Você gosta, mano? Ah, você está vivendo um sonho, né? Agora Agora podemos passear Olha É Você fica mais tranquilinha Gente, a família do meu irmão chegou há apenas um mês no Brasil E cada coisa que eles veem é novidade Surpreendido por marcas que só assistiam em filmes Cozinhar com o meu estilo Gente, esse tipo de loja chama atenção porque em Cuba não tem Eu estou me imaginando sendo eu a olhar de um lado para o outro Olha isso, olha aquilo Exato Você quer ver tudo Não quer nada de escapar dos olhos Daí a gente foi encontrar a mãe que estava esperando a gente A Brittany ficou um pouquinho assustada no elevador Porque não está acostumada Mas a gente acalmou ela Gente, vamos combinar Estão sendo muitas, muitas novidades acontecendo dia após dia Eu imagino a mente dessa criança pensando Esse lugar é muito diferente Nunca tinha visto nada disso Olha a cara a Brittany Está mirando todo É muito novo Principalmente áreas coloridas Está já vendo? Onde tem brinquedos Gente, quando passamos na loja de brinquedos Está já vendo? Na área onde tem brinquedos É claro que chamou a atenção dela E decidimos entrar a dar uma olhada A gente ainda não vai conseguir comprar muita coisa para eles Porque é claro que agora tem outras prioridades Meu irmão e a família estão em um processo de documentação ainda Ainda não acharam emprego E tudo nessa vida é um processo A gente explica para ela E nesse ponto com ela não tem problema Então ela entende de boa Falou que nesse ponto falaram que Vamos ter calma Brittany Então se ela entende já é bom É bom Porque se a criança não entende Meu Deus É confusão em casa Barulho Vai ficar chorando Todo mundo Meu Deus apontando Você gosta dos instrumentos? Sim Eu vou falar uma olhada Não é uma olhada Eu não me falo de uma olhada É? Você gosta? Ai... É um piano para tocar Mas é muito chiquitico Por isso é para o filho É para o filho É muito pequeno Olha a guitarra Olha a guitarra A guitarra Olha uma guitarra dessa para decoração Olha É, fica bonito Para ela era como entrar em um parque de atrações Onde podia haver diferentes personagens Que ela conhece de desenhos Olha os te... Os te... Os te... Os te... Fica apontado Tipo, olha Isso que não fala ainda É só E a verdade é que a Brittany, como eu O primeiro dia que vim nessa loja Fiquei muito surpresa Com tantas opções de brinquedos Que eu nem sabia que existiam A gente se encontrou de novo com a dona Dália Que já tinha terminado de fazer suas coisinhas Oi gente Olha quem está aqui hoje Oi gente Tudo bem? Com minha família? Olha como é que está hoje Hoje não foi falar Olha para meus netos Porque agora ela está com os netos Gente, a Mai está feliz, viu? Muito feliz Agora ela está feliz Poder ver os netos dela Passeando Com a família No lugar melhor O sonho vai ver realidade A mãe está chorando E a mãe se emociona Uau, emoção Emociona Estava aqui, olha No fundo Lá Os netinhos O filho A Laura Eu entendo a mãe chorar nesse momento Também era a alegria De ver os filhos Num lugar melhor Num lugar Com condições de vida melhores Para aquilo que eles levavam lá em Cuba Um motivo disso De emoção mesmo, hein? Só eles sabem o que passavam Então, você já vê? Sim É um outro patamar Hum? Um outro patamar Eu estou de uma Quando eles ganham duas duas Então, eles vão ver Aí eles vão dizer Olha a Testeva Olha a Brita E agora, olha a Brita E agora, olha a Brita E aí, olha a Brita E agora, olha a Brita E aí, olha a Brita E aí, olha a Brita E aí, olha a Brita Agora o choro é da alegria, gente O que parecia impossível Se fez realidade Graças a Deus Aí estão eles admirados com tudo A Brita Olha a Brita Fica apontada também Meu irmão, a Laura As crianças E esteve Quietinho Tranquilinho Tranquilinho É muito gratificante ver Que com muito esforço A gente consegue alcançar Muitas metas e sonhos E com muita fé e persistência A gente consegue E agradecemos a Deus Pela saúde e pelas forças Para continuar lutando É top demais Ver uma família Realizando isso no Brasil Olha a Brita A fé de Cristo Tranquilo demais Agora eu estou indo A levar o carinho Que a gente sonha Olha, está chique, Lulu Está chique, Lulu Está bonita Que empresária É, topique secretária Aí quando voltei Me deparei com essa cena Eles olhando tudo Querendo tirar foto Para lembranças E para mandar para a família Da minha filha Cebolinha Você pode estar se perguntando E a família dela Vai querer vir para o Brasil Por que eles não vieram? Eu vou responder Que não é nada simples Sair de Cuba Para você ter uma pequena ideia Pode assistir os vídeos anteriores De como a gente conseguiu Tirar eles quatro Nossa A gente trabalhou e lutou muito Para sair de Cuba Muitas pessoas ajudaram Porque para sobreviver em Cuba É muito difícil E para sair sozinho É quase impossível Agradecemos a Deus Pela graça E pelas oportunidades De estar no Brasil E poder sonhar de novo Gostei da força da mãe É bonita Olha a dona Dália Toda feliz Nossa, gostei dessa força Reunida de novo Juntos Com os dentinhos Filhos O marido ficou em casa Dessa vez É Porque foi uma raça Rapidinha O Brasil pode ter Suas coisas boas E suas coisas não tão boas Depois de cinco anos Morando no Brasil Estou conhecendo um pouco mais E uma coisa ficou clara para mim Se você correr atrás Você consegue Se você ficar só reclamando Vai ficar completamente estagnada Depois de ter morado em Cuba A vida inteira Trabalhando Em três e quatro empregos Ao mesmo tempo Sete dias na semana Sem tirar férias por anos Recebendo numa moeda Diferente a que vendem Nas lojas E chegar ao Brasil Onde eu recebo Numa moeda E com essa moeda Eu consigo ir Comprar as coisas Nas lojas Foi alívio para mim Não ter que fazer filas gigantes Para alcançar um pedacinho de frango Porque aqui tem diversidades de mercados Foi um alívio para mim Você pode achar mil defeitos ao Brasil Como já falei antes Nenhum lugar é perfeito Nenhum lugar é perfeito Eu sei também Que o Brasil não é perfeito Mas nós somos gratos por estar aqui E assim como muitos brasileiros Contribuímos com o nosso trabalho Em prol do Brasil Mando Besitos tropicais E caribenhos E a gente se vê no próximo vídeo Caribenhos Caribenhos Oh vídeo top Vídeo top Top demais Mano É uma felicidade Que até fiquei empolgado Só de ver O semblante deles Podendo realizar esse sonho No Brasil Você dá para ver No irmão dela Olhando assim Todo momento Olhando É como se fosse o que Ainda não caiu a ficha Eu acredito Como dizem Ainda não caiu a ficha Ainda não acredita Que está em outro lugar E as coisas estão Estão a se tornar Diferentes A mãe então Por uma família Que hoje em dia Está em um lugar Onde as condições Estão melhores A relação onde eles estavam E poder ter aquela liberdade De poder passear Comprar coisas Vemos a mãe Revelando que É uma emoção Naquele momento Com as lágrimas Dela Ela ficou sensível Começa a chorar De alegria É Top Percebemos que Aquele troço todo Onde ela procurou Ela ainda estava Ainda limpar Ainda limpar E chugaram os jogos Mas ó Top É uma felicidade enorme Top demais Incrível Eu acredito que Que não existe Felicidade maior Para mães Do que ver Filhos felizes Exato Até costumo Até dizer que Nenhuma mãe Nenhum pai Gostaria de ver O seu filho mal Então Usa até Essa parábola Para dizer que Deus nos ama Independentemente De como nós somos Então É uma felicidade enorme É top demais Parabéns Para Lulô Por estar a proporcionar Isso a eles E aos brasileiros Que de uma certa forma Têm sido os pilares Para eles poderem Realizar aquilo tudo No Brasil Dando ajuda Dando aquele apoio E carinho Aquela hospitalidade Que eles de uma certa forma Enxergam como uma Benção na vida deles É maravilhoso E é isso família Obrigado a todos vocês Que tenham acompanhado Os canais Os canais dos meus amigos O canal aqui E tem dado aquele Vosso like Que vemos no próximo vídeo E até lá Que Deus te abençoe Beijo E Uuuui Tchau 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 Tchau